Ei, você que tá assistindo For Life na Globoplay, é você mesmo. Você realmente gosta desse tipo de série de direito, de advocacia? E se eu te falar que chegou a sua chance de ser um deles? É, você precisa acreditar no seu potencial e colocar os seus sonhos em prática. Tenta imaginar você, advogado. É, de terno, gravata, numa mesa, trabalhando. O que eu preciso fazer? Basta você pegar o seu celular, entrar no site da Anguera, que você verá a melhor parte, a parceria entre a Anguera e Globoplay. Você vai se inscrever, colocar o seu nome, e-mail, celular, o curso de direito, que é o que você tem interesse, e outras informações. E assim que finalizar, você vai ganhar um mês grátis de Globoplay pra você terminar de maratonar as suas séries e filmes. Vem por aqui, vem com a Anguera.